Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos apresentar os domínios morfoclimáticos do Brasil. Espero que este vídeo ajude nos seus estudos e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. A propósito, se você gosta de estudar pela internet e curte assuntos de história e geografia, não se esqueça de se inscrever neste canal e no canal Nossa História. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o conceito de domínios morfoclimáticos. A caracterização de um domínio morfoclimático é realizada a partir da combinação principalmente das características climáticas e morfológicas dos lugares. Além disso, também levamos em consideração as características botânicas, pedológicas e hidrológicas que acabam sendo o resultado da combinação dos dois principais fatores já abordados. Quando falamos em um país como o Brasil, precisamos levar em conta a sua extensão latitudinal e sua posição geográfica. Basicamente, o território brasileiro apresenta um domínio de climas quentes, com uma grande porção de terras na zona intertropical e outra parte na zona temperada do sul. Isso faz com que tenhamos diferentes tipos de climas, como vamos abordar em outro vídeo específico só sobre este assunto. Outro fator importante é considerar os relevos que temos no Brasil. O relevo brasileiro é de formação cambriana, ou seja, começou a se formar há 600 milhões de anos. Sobre este assunto, também vamos discutir de forma mais aprofundada em outro vídeo. Neste momento, o que nos interessa saber é que, desde a sua formação, o Brasil passou, e ainda passa, por diversos processos erosivos, deixando as suas terras mais planas. De uma forma bem generalizada, podemos utilizar este mapa do professor Arudo de Azevedo, que é de 1949, e que destaca o Planalto das Guianas, os planaltos Central, Meridional e Atlântico, e as planícies Amazônica, do Pantanal e Costeira. Claro que hoje a divisão é bem mais complexa e detalhada. Também pretendemos fazer um vídeo apresentando com muito mais detalhes essas divisões. Mas, por hora, isso já basta para deixar bem claro essa relação entre os relevos e os climas para a caracterização dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Em 1970, o geógrafo Aziz Ab Saber dividiu o Brasil em seis grandes domínios, como vocês podem ver neste mapa. Vamos apresentar as principais características de cada um dos seis domínios identificados pelo professor Ab Saber. E depois, acompanhe os outros vídeos para ver de forma mais aprofundada cada um desses domínios. O domínio amazônico ocupa a região norte do Brasil. É o maior domínio do Brasil. Com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, abrange quase 60% do território nacional. Este domínio apresenta terras baixas e grande processo de sedimentação, com clima e floresta do tipo equatorial, ou seja, quente e úmido. É aqui que temos a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Adiante vem o domínio dos cerrados, que ocupa a região central do Brasil. Como diz o nome, a vegetação do tipo cerrado, com inúmeros chapadões, e com um clima tropical semiúmido e solos pobres e ácidos. A paisagem é formada pela vegetação de cerrado, com arbustos e troncos retorcidos, muito semelhante à savana que mostramos no vídeo sobre as paisagens africanas. Depois vem o domínio dos mares de morros, que ocupa a região leste do litoral brasileiro, onde se encontra a floresta atlântica, que possui clima tropical quente e úmido. Seu relevo é formado por morros e serras, ocupando uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. O domínio das caatingas encontra-se na região nordeste do Brasil, com clima quente do tipo semiárido. O relevo é formado por depressões interplanáuticas, como, por exemplo, as depressões sertaneja e do São Francisco. Também encontramos os planaltos mais a leste, como o planalto de Borborema, em Pernambuco, e a chapada Diamantina, no sul da Bahia. A vegetação de caatinga apresenta cactáceas, bromeliáceas e algumas árvores tortuosas. O domínio das araucárias apresenta-se na região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro, que é a araucária, também chamada de Mata dos Piais. É o único exemplo brasileiro de floresta de conífera. Essa região se estende desde o sul do estado de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, com uma área de 400 mil quilômetros quadrados. A região apresenta planaltos, onde temos o planalto meridional, com altitudes que variam entre 800 e 1.300 metros, e é formada pelo clima subtropical, com médias térmicas e índices pluviométricos que variam de 1.250 a 2.000 milímetros anuais. Por fim, o domínio das pradarias, também chamado de pampas ou de campos sulinos. Seu relevo é baixo e apresenta suaves ondulações, que são chamadas de coxilhas. Suas altitudes variam entre 200 e 400 metros. A vegetação é formada por herbáceas e pradarias, que são os campos. E o clima é subtropical, com temperatura média anual baixa. Uma das principais dificuldades em delimitar essas áreas é que nem sempre a combinação dos seus elementos se coincidem com um espaço específico. Ou seja, não há uma barreira que realmente delimite os espaços. Por isso, entre um domínio e outro, existe a faixa de transição. A faixa de transição apresenta características dos dois domínios em que ela está no meio. Quanto mais você se aproxima de um determinado domínio, mais características desse domínio ela vai apresentando. É claro que com apenas este vídeo você não vai compreender profundamente todas as características dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Por isso, acompanhe nossos outros vídeos para conhecer especificamente cada um desses domínios. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e escrever nos comentários suas críticas, elogios ou sugestões. Ah, e não se esqueça de conhecer o canal Nossa História, um canal que vem crescendo bastante e apresentando diversos vídeos sobre a história. Agora, se você for professor e curtir discussões na área da educação, conheça o canal do programa E Agora José, um programa que discute a educação. Um forte abraço e até o próximo.